A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém? 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 divino, ninguém pode apagar o que Jesus faz aqui, por aí o povo conta, assembleia de Deus, ministério de volta redonda, o que Jesus faz aqui, também vou anunciar, ministério de volta redonda, só tem vitória pra contar, os pais aqui, também vou anunciar, ministério de volta redonda, só tem vitória pra contar. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe aí o seu comentário, o seu joinha e compartilhe pra mais pessoas. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.